oi gente que estou no ar frame e tem mais alertas aqui após a a dev string teve aqui apareceu dois alertas aqui um de diagrama de reator e um de uma estátua nobre da ember um belo nobre da ember vamos fazer esse daqui o nome da ember só fazer esse vídeo aqui eu acho que já tenho um novo desse mais ou não só vamos ver depois que eu fiz essa missão vamos lá então vamos ver se dessa vez consigo publicar o vídeo rápido que não tem nenhum outro vídeo aqui na na lista aqui né para fazer fiquei uns dias meio parado aqui mas vamos estar de volta é bom sempre ficar de olho sempre assim que aparece uma dev stream algum prime time lá no canal do youtube do ar frame fique de olho no ar frame tem vez que tem algumas coisas opa um estrela ea tambor é ter que ficar de hoje você tem alguma coisa um alerta alguma coisa é tipo um lugar muito bom para o pão e eu nem olhei onde é que era parece se sede né acho que não inimigo muito leve olha lá e tá dropando célula eu acho que não dropa célula e dron né é fique de olho aí que eu tô passando meio batido aqui então o canal de uma parada que a semana uma pequena pausa aqui é mas vamos tentar voltar com os vídeos né e fique de olho aí talvez amanhã já vai sair um vídeo do sorteio do início da semana que vai ser uma semana para você participar do sorteio aqui do atlas aqui e já vai ficando esperto em amanhã em começa em eu estou aqui com as armas que veio com o o com o crime só não tocou o com o crime aqui para terminar de o pai ele por preguiça deixa a sentinela matar que eu tô meio resgo na verdade eu tô super resgo e me matando que essa arma que ela tem um um dano que afeta a gente também quer ver olha só olha só complicado hein essa é azul uma arma do mal ela faz dano na gente também vamos pegar esse nogle aqui que vai ser meio rapidinho então já que é nessa semana eu não tive nenhuma resposta de comentários eu não olhei aqui se os caras me responderam como amigo aqui mas se não tiver resposta dos ganhadores do da 300 platina e e do 7 do é do o cong eu vou fazer o sorteio de novo tem que refazer o sorteio mas quando tiver perto de refazer eu aviso vamos recomeçar mais dois sorteios ainda para esses dias mas esse domingo agora tarde já vai já vou quero soltar o vídeo aqui do lançamento do sorteio aqui do set do atlas prime e como eu tava tentando farmar e não consegui farmar eu ia sortear as armas também mas tá difícil eu fiquei um pouquinho doente aqui e a coragem não estava aquelas coisas então chegava com pouco tempo com pouca coragem aí tem que deixar quieto né mas já estou voltando aqui fiquei uns 4 ou 5 dias aqui meio baqueado mas as energias estão de volta vou ter que fazer umas mudanças no canal logo eu tô com esse no chaco aqui no chaco eu não lembro mais como é que se fala isso é um aniconde né um cong prime interessante mas ainda tá lento é eu não vou colocar eu acho que eu não vou colocar formas no no cong prime mas eu vou colocar formas na aniconde e na zug um problema da zug é que ela causa dano na gente eu com eu tava tentando o parque o o cong eu já fiz ele morrer uma vez só não morreu por causa do poder dele que revive uma vez só que na mesma missão eu caí duas vezes ele não morreu como meu primeiro teste lá no o cong normal o cong prime morre bem fácil e lá vai eu gastar um um monte de formas vai ter o zug caramba eu acho que eu gastei até reator no o cong é isso que dá é esse que dá um pouco de febre e tentar jogar é esse que dá um pouco de febre e tentar jogar né eu já pensei aqui que o meu atlas ia cair num tombo com aquele poder de fogo do eximus ali mas lembrei né ele aguenta esse tipo de impacto essa onda de choque e ele estando com os pés no chão ninguém derruba ele eu acho mas se ele tiver no ar aí ele cai só não sei se o dano reduzido aí eu preciso de uma arma que dê dano quase 100 mortes sério azug não podia ter esse dano alto dano em parece que ele tem um esqueci o nome que tem um mod que você coloca nas armas que faz as flechas explodir parece que ele tem um embutido nessas armas não sei se tem tiro secundário não tem não tem tiro secundário mas aí não deixe escapar nada não disse é se eu consegui lançar um vídeo vai que dá algum problema na internet aqui que eu já tive essa semana semana passada atrasou várias coisas por causa que a internet estava meio ruim tomara que não atrase agora que vai ser de sexta para sábado aqui daí isso vai demorar um pouquinho para enviar que a net ficava muito fraca e eu estou um pouco mesmo um pouco mesmo é a idade pegando né aí está quase acabando só faltando uma uma onda até que foi rápido já digo não matei nada com arma ruim e ainda meio vesgo já viu isso lá vem esse grandão isso lá vem esse grandão a arma sem morte nem o poder dele não fica bom depende de algum o poder do atlas um depende de modos é só falta um inimigo acabou aí vamos pegar um novo é da da ember aqui acho que eu tenho um outro logo da ember mas é aquele chamuscado né eu acho que acho que é chamuscado um que eu tenho bem queimado mas é isso aí então é só fazer o alerta aqui ele está ali ainda tem um outro aqui que eu vou fazer daqui a pouco mas eu acho que vou fazer em off né para poder acelerar esse vídeo aqui que é para avisar vocês que está tendo um alerta aqui né caramba o que eu tenho que fazer mesmo é é colocar o nogle da ember aqui eu acho que eu tenho um do valban também que eu peguei esses dias vamos colocar eles aqui ó que tem uma turminha aqui ó então para colocar o nogle é fácil é só você apertar ask ir em equipamentos aqui orbital decoração ó daí você é só apertar a tecla 1 aqui perto do w sd escreve nogle aqui ela tem uma estatua aqui ó noglês eu tenho aqui ó eu tenho vários aqui ó tem devoto mas eu estou procurando da ember aqui ó ganhou do valban e da ember daqui para lá tem que comprar vamos colocar o do valban já né aqui 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 com o botão tipo de mira você vira ele lá para cá para lá e para cá aí colocado ixi e aí eu vou colocar o da ember aló da ember chamuscada é eu vou colocar o da ember do lado da ember chamuscada aqui aperto a tecla 1 vamos colocar cadê ember aqui ó ember a ember chamuscada do lado da ember normal eu queria um da ember prime aí e prontinho já terminando nosso alerta aqui já ganhamos o nogle da ember acho que eu vou ficando por aqui olhando aqui meus alguns nobles um pouco deles né tenho vários né mas aí se der tempo aí ó veja aí e faça o alerta pegue o nogle dá para pegar esse nogle da ember aqui e talvez o diagrama do reator é isso aí eu vou ficando por aqui tchau fui dá um super like aí tchau 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 tchau